Bom, pra vocês que não sabem, recentemente a gente fez uma live no YouTube pra socorrer de alguma forma o pessoal do Rio Grande do Sul, né? Pra gente arrecadar um dinheiro pra poder doar. E nessa live, pra arrecadar muito dinheiro, eu fiz diversos desafios pra galera doar ali e a gente conseguir arrecadar um bom valor. E a gente não só arrecadou um ótimo valor, como também podemos doar o mais rápido possível. No final do vídeo eu vou estar mostrando isso. E a live também rendeu muito conteúdo, então vai ter uma sequência de vídeos sobre essa live beneficente. Eu espero que vocês gostem. Se você gostou aí, deixa o like, obviamente. E é isso, mano. Curtam o vídeo e espero que vocês curtam o conteúdo. E chat, hoje estamos dual, tá? O ABW também vai fazendo a live dele, uma meta lá de caridade, pra gente arrecadar dinheiro pra fazer doação. A meta de hoje é de 500 reais de caridade, rei. Chat, esses desafios aí vão valer a live toda, tá? Você pode escolher a arma que eu vou jogar, a skin. Você pode escolher aí, tipo, o agente que eu vou jogar. E aí estão os valores, tá ligado? Bora! Então, você tem a oportunidade de fazer algo assim. Que isso, Jeanzão? Peguei o chapéu e joga só de xerife noroeste por uma partida toda. Opa, outro... Que isso, Gusta? Pra juntar com a doação do meu mano Jean, joga de neon, meu querido. Meu Deus! Agora deu, caralho. Do pistoleiro é coisa linda, velho. Mat, muito obrigado pelos 25, cara. Que isso? Só que o Mat não mandou desafio, né, velho? Ele mandou 25, já era, cara. Tem que ser os clientes. Então, toma mais essa e jogue seis rounds de ghost. Isso é moleque, rapaz. Tá, seis rounds de ghost. Uma partida de Killjoy. Muito feio. Tango, então pode. Te desafio a jogar enquanto um gogoboy fica dançando. Sai daí, mano. Cara, todo mundo aí está pica e ninguém pode reclamar. Vambora. Os caras já bangam com a... É uma neon de xerife. Estrela, joga um boneco rápido com uma arma de precisão. Não sei se é o ideal. Mano, eu vou quebrar dois nesse pistol aqui pra você parar de falar besteira, mano. Ô, 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 maisão. Banga essa esquerda aqui que teu pai vai abrir a direita ali dançando. Eu vou dançar um tango na frente deles, tá? Já vi o homem dançando, bailando. Não sou de fazer, sou de falar. Pico, pico. Vou dar smoke. Boa. Tá, o homem em CT, o homem em CT. E esse, senhor? Ai, esse meu time. Também tem um drop. Eu espero o dia que eles não estão indo. Como é que eu vou explicar isso? Eu tô tentando pensar, mas eu não consigo. Jogar é pronto? Não, 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 não. Jogar de novo só é bom por conta do freeze time, tá ligado? Porque eu vou jogar, eu morro. E aí, tipo, eu não consigo ver se a gameplay dela é boa. Bora, eu vou bugar a bomba. Eu vou fechar a esquerda aí, né? Ué, relaxa que esse mapa aqui é defesa, mano. Você já tá mentindo. Vai ser os caras mais calmos. Toma aí pra jogar uma de Killjoy, melhor agente do Valorant. Eu sabia que ia ter de Killjoy, cara. Mano, que tristeza. Tá? Cara, é meio estranho ficar esse agente. Isso aí é pra matar agente. Salva, BW. Novamente. Mano, Ghost em live beneficente é inferno direto, você tá ligado, né? Não, mas eu não tava dando Ghost. Não, 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 não. Só ia saber se ia cair contra. Me explica isso aí. Loca a porra dos bonecos aí. Taca o F. Não sabe se eu tenho o Viper ou eu tenho o Rabo. Eu não tenho o Viper. Aí, tipo assim, é meio que ranqueado ascendente, Hei. É. Que isso, Hei. Caralho, esse cara tá bravo, velho. É a segunda partida, tá ligado? Vou jogar de frenzy no armado, velho. Acho que esse cara vai explodir. É, tem seis áudio de Ghost. Ah, isso não começou legal, tá? Muito obrigado pelo donate, Hei. Deus abençoe a equipe. Caramba, mas tem um até hoje? Cara, o time, o time, ele já tá naquele climão, tá ligado? Já não tá um clima legal, velho. É, então, velho. Mano, o meu sonho, o meu sonho é aparecer 50, pra dois na A, um na B, um no meio e eu quito, mano. Seria maravilhoso. Retorretar costas. Cortando a visão. Inimigo no ar. Tá de vandal, cara. Você tá de vandal, KJ. Tá de vandal, cara. Tá de vandal, meu amigo. Cara, o que que eu tô puxando, mano? Pelo amor de Deus. Tá, vai. A call é o seguinte. Vai dois na A, dois avança meio. E eu alt F4. Quita da partida e volto depois. Mano, a call é o seguinte, mano. É dois aqui na A, vai um na B, um pelo meio e eu vou embora, mano. Tchau. Sabe o que é foda? Eu vou chegar lá. E aí, guys? É brincadeira. Ah, mano. Não, a gente vai pensar. Brincadeira, guys. Tava zoando. Bora. Cara, cara. A gente vai se fingar de todos os trolls e afk's que a gente tancou anos e anos, tá ligado? Diga aí. Vambora, guys. Vai pra B, vai pra B, vai pra B. Vai pra B. Ah, te toma no seu c... Vai se foda, cara. Baixando. Vambora, guys. Cida começou agora. Mandou 30 reais. Bom dia, guys. Um SLV do mod mais gripado aqui da Twitch. Kaka acabou. Ajudar a GLR do RS. Negócio tá tenso por lá. Forte abraço. Tamo junto, viu, Jonks? Muito obrigado pelo donate, rei. Valeu pela força, meu mano. Caralho, o chat. Eu não fazia ideia de onde tava esse cara, véi. Cara, chat, eu ia abrir essa live com 300 de meta, véi. Eu achei, tipo, mano, vai ter um ou outro donate grande, mas a gente vai ter os donate pequenos, tá ligado? Tipo, joga tal round com tal arma, tal round com tal arma, tá ligado? Cara, eu abri com 500 por conta da BW e falei, pô, bora puxar aqui então. Eu falei, bora, né? Vambora. E cara, a gente bateu aqui então, cara. Tá, amarelo, amarelo, suba. Caralho, o risinho ruim do cara, véi. Nem tenta, mano. O cara lastrou o jogo todo. Eu também posso, eu também posso. Cara, o que o Joy de Buck faz? Tem pra A. 200? Boa. Cara, se eu não me engano, tem um round de frames ainda pra apagar, né? Ah, mano. Falou, guys, muito obrigado pelo jogo. Pessoal, né? Eu tô de olhos úmidos, porque, mano, eu comecei a live hoje com uma meta de 300 reais, pra gente bater 300 reais pra doar pro pessoal do sul, né? Que tá passando por toda aquela barra, pessoas perdendo casa, pessoas perdendo tudo, pessoas perdendo família e, mano, uma situação bem complicada. E eu resolvi fazer uma live pra gente arrecadar um dinheiro pra doar pra alguma ONG que possa ajudar por lá. E, cara, o resultado foi muito incrível e eu só tenho a agradecer a vocês. Pessoal, eu comecei a live hoje com 300 reais de meta, 300. Tipo, eu queria arrecadar 300 reais pra gente doar. E aí o ABW que tava do comigo, ele falou pra aumentar pra 500. Aí eu comecei a live com 500, né? Tipo, a meta era 500 reais. Cara, a gente terminou a live com 2.500 reais doados. Que a gente vai doar pra alguma ONG responsável pra ajudar as pessoas que estão lá no sul passando por todas essas dificuldades, tá ligado? 2.500 reais num dia que a gente levantou pra poder doar. Então, mano, muito obrigado. Eu terminei a live emocionado e eu vou continuar ficando. Porque, mano, é muito foda criar uma comunidade tão massa e, porra, ver tanta gente bem intencionada, tá ligado? Então, muito obrigado a cada um de vocês que doaram, independente do valor. É, que Deus possa abençoar a vida de vocês aí, possa dar em dobro. E é isso, mano. Uma satisfação imensa. E eu atualizo vocês mais tarde aí, quando eu fizer a doação, ok? E o perfil que eu encontrei foi o perfil aqui do Badim Colono. Basicamente, ele está fazendo aí junto com esse cara aqui, o Pretinho Básico. E eles estão fazendo aí a maior campanha de doação do Rio Grande do Sul. É uma campanha onde as pessoas doam e eles têm uma vaquinha online. E já arrecadou 40 milhões de reais pra ajudar as pessoas. E o melhor, o que me fez escolher essa campanha foi isso daqui, ó. A transparência, porque ele está fazendo um relatório mostrando pra onde está indo o dinheiro de cada... Tipo, cada centavo do dinheiro e está mostrando pra onde está indo. Pro que que é, pro que que vai ser utilizado esse dinheiro. Então, mano, é muito transparente. Eu gostei muito disso aqui. Então, este foi o lugar que eu escolhi doar, certo? Um lugar aí que eu tenho certeza aí que vai ser responsável. E, mano, é o seguinte. Vou estar mostrando quanto a gente arrecadou, a minha parte. Enfim, vou deixar muito claro pra vocês aí os valores, ok? Tá, e esses foram os valores que a gente conseguiu hoje, fechou? Vamos lá. Bom, a gente teve 2.501 reais aqui na live, certo? 2.501 reais e 40 centavos. Que foi o dinheiro que a gente arrecadou na live. E, tipo, tiveram dois superchats no YouTube de 50 reais. Então, né, mais 100 reais. Mais 200 reais aí que eu vou, né, vou doar junto com vocês. Então, eu vou dar a minha parte e esses 200 é a minha parte. Bom, a gente conseguiu um total de 2.801 reais e 40 centavos, ok? Então, esse vai ser o valor que a gente vai estar doando. Vou estar mostrando o comprovante pra vocês. E, novamente, queria agradecer a todo mundo que participou dessa vaquinha. Seja com 5, com 2, com, sei lá, teve a gente ou mais de 300 reais. Dependente do valor que vale a intenção. Então, muito obrigado. E é isso. Agora ficam os nossos pensamentos positivos pra essas pessoas. E é isso. Novamente, muito obrigado. Vocês são brabos. E está feita a nossa doação, ok? E se você quiser ver isso ao vivo, me segue lá na roxinha que eu estou online agora. E faço live todos os dias por lá. Então, é isso. Até a próxima e valeu!